O programa Conexão de hoje vem falar sobre mais uma conquista aqui para o município de Itapes. É o setor, a ala de fisioterapia aqui do hospital Nossa Senhora do Carmo. Os melhores recursos estão aqui, inclusive com equipamentos a laser. E no programa de hoje nós vamos mostrar de que forma a população aqui da cidade de Itapes vai poder utilizar este recurso da saúde para o seu atendimento. É mais uma conquista aqui da Prefeitura de Itapes através da Secretaria da Saúde. Bom, o programa Conexão da Prefeitura Municipal aqui de Itapes agora está com a doutora Ana Cristina Capelari, uma das responsáveis aqui pelo setor de fisioterapia do hospital Nossa Senhora do Carmo e que vai explicar agora de maneira breve para a população de que forma funciona este atendimento. Doutora Ana Cristina, primeiramente, qual o horário de funcionamento e como faz para o paciente chegar até aqui, o setor de fisioterapia, recente setor aqui do hospital? Bom dia. Bom dia, primeiramente. Foi feito agora, iniciado, um matriciamento. Então, o paciente chega com a requisição, independente de onde seja, seja de Porto Alegre ou de Camacuã, do especialista, e passa na sua unidade de saúde. Lá, eles vão deixar essa requisição e vai passar para um matriciamento. O que seria isso? É uma equipe, então, que vai avaliar e ver a necessidade, então, dessa solicitação. Daí, depois de os selecionados, então, vem para nós e tem uma lista, né, onde a gente coloca e assim que vai surgindo vaga, então, nós vamos chamando. Qual hoje é o horário de funcionamento aqui, de atendimento do setor de fisioterapia? A clínica abre às sete e quinze e fecha às meio-dia e quinze. E durante a tarde, dá uma às cinco. Antes de ter esse setor, onde os pacientes eram atendidos? Como é que era feito esse atendimento antes de ter um setor específico, já com os materiais que você necessita para realizar o seu trabalho? A clínica era ali na lateral da prefeitura, né, a antiga tinha uma clínica bem menor, né, uma infraestrutura bem menor do que a gente tem aqui no momento. E nós usávamos uma agenda nossa, o paciente viria encaminhado pelo médico, então, nós fazíamos uma agenda e, conforme as vagas, nós íamos chamando. Qual é a demanda hoje? Existe uma lista de espera? Qual é a demanda, mais ou menos, de pacientes? É, tem uma demanda não tão grande quanto era antes, né, uma demanda agora já está mais controlada, a gente já consegue estar chamando mais. Até porque o espaço físico ficou melhor, a gente tem mais espaço também, né, então a gente consegue otimizar melhor o atendimento. Mas a gente atende em torno de, por turno, de 35 pessoas por turno, por dia. Bom, doutora Cristina, aqui é a parte da cinesioterapia. Gostaria que tu nos explicasse que parte é essa, o que o paciente faz aqui e explicasse para quem está nos acompanhando agora. Cinesioterapia é a parte dos exercícios, né, a parte da reabilitação, então, onde ele já está em condições de vir fazer exercícios. Então, nós temos aqui uma sala bem ampla agora, né, onde a gente tem as paralelas, onde a gente pode estar reabilitando a parte mais neurológica, aquele paciente que está com dificuldade de caminhar. E aqui é realizada toda a parte realmente de exercícios, né. E na sala ao lado, então, a gente fica mais na parte de eletroterapia, que seria a parte dos aparelhos. Vamos ali ver. Vamos lá. E aqui, qual parte é? Aqui é a parte de eletroterapia, então, né, onde os pacientes ficam mais a parte de aparelhos. Então, agora hoje é um ambiente mais amplo, né, antigamente era um ambiente bem menor. Então, hoje a gente está conseguindo dar uma... a infraestrutura está bem melhor para atendimento. Atendimento.